Abertura Queridos, é muito comum nos vestibulares questões que tratam de eletrólise. Se bem que a eletrólise começa lá na química geral, lá na primeira série. Tu lembra? As reações de síntese, as reações de análise, as reações de deslocamento e as reações de dupla troca. Pois bem, o que são reações de análise? São aquelas reações nas quais as substâncias se decompõem em outras menores, através de efeitos especiais. Como, por exemplo, pelo calor, pirólise, pírus, calor. Se você aquecer o clorato de potássio, ele vai se decompor em cloreto de potássio e oxigênio. Sendo uma fonte importante de oxigênio para os explosivos, inclusive. Trata-se de uma lise pelo pírus, lise, píro, pirólise. Decomposição pelo calor. Claro que nós lembramos da água oxigenada, que não pode ser deixada na luz ou destampada. Senão, ela se decompõe inteira. Existe a chamada fotólise. O que é fotólise? É a lise pelo fóton, pela luz. O H2O2 vai dar H2 e O2. E esse O2 vai embora, deixa a água pura. E houve a decomposição pela luz. Finalmente, a eletrólise. Afinal, o que vem a ser lise, quebra, eletro, pela eletricidade. Chegou o momento de entendermos a eletrólise da água. O H2O2, pela influência da eletricidade, vai se decompor em hidrogênio e oxigênio. Afinal, foi assim que foi formada. Os gases oxigênio e hidrogênio, na faísca, lá das nuvens, houve a síntese. Assim como houve a síntese pelo raio, há a decomposição pela eletricidade. Podemos, então, definir eletrólise como sendo a decomposição através da eletricidade. E aí, convocamos o nosso queridíssimo cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele forma um cristal iônico, aonde as pontas cátion sódio e as pontas ânions cloreto ocupam os vértices de um cubo, de uma forma inteligente. Alternando a esticátion, um ânion à direita, à esquerda, lá atrás, aqui na frente, aqui embaixo e lá em cima. O sistema é cúbico, mas não é um cubo, é um grande cubo. Como você encontra nas aulas a respeito que estão aí no nosso site. Muito bem, a organização perfeita do cloreto de sódio lhe dá uma compactação plena. Ele é sólido, coeso. Existem dois fatores que destroem esta coesão. Ou pelo calor, pela energia, ou pelo jeitinho. Pelo calor de aproximadamente mil graus, tu simplesmente derrete o cloreto de sódio. Ele é de sólido super organizado, ele se transforma em líquido. O cátion sódio vai virar um cátion na forma líquida e o ânion cloreto vai formar um cloreto na forma líquida. Então, há o movimento, naturalmente, desse material. Passou para o estado líquido, ionizado. E a forma inteligente? Através da polaridade do oxigênio negativo e dos hidrogênios positivos, haverá a destruição desse cristal sem o mínimo calor. As pontas da água do seu lado negativo O estarão se associando aos positivos Na's. E os positivos H's da água estarão se associando aos negativos Cl's. E, através desta hidratação, você vai separar o Na⁺ do Cl⁻. Diferentemente de lá em cima, que era sódio, cátion, líquido, ânion, cloreto, líquido, aqui nós temos sódio, cátion, aquoso, cloreto, aquoso. E, naturalmente, junto com eles estarão os íons da própria água. Temos, então, uma alteração total. Aqui, nós tínhamos íons completamente presos. Presos através do retículo cristalino. O que está completamente preso se tornam livres. E na forma de livres, com o destaque? Livre no estilo líquido ou livre no estilo aquoso? Podemos, então, imaginar a primeira situação. Através do calor, criou-se o cátion sódio, as quantidades imensas, e os ânions cloreto, na forma líquida. Na segunda situação, novamente temos o cátion sódio, agora aquoso, e o ânion cloreto, agora aquoso. Muito bem. A situação em que não entrou o calor, só entrou o jeitinho da hidratação, temos que incluir no nosso raciocínio, os íons que a água produz. Portanto, na situação de usarmos eletricidade só tendo usado anteriormente o calor, no que nós chamamos de eletrólise ígnea, vamos usar eletricidade que virá desta fonte. Esta fonte vai tornar o polo da esquerda negativo, alimentado por esta força que é desta fonte, que é uma fonte de corrente contínua. Naturalmente, a outra placa é uma placa positiva. São placas inertes que não participarão da reação. Simplesmente atuam como polo negativo, sustentando elétrons que vêm da fonte e polo positivo. Da mesma forma, a situação em que eu vou usar eletricidade, tendo usado água, que nós então chamaremos de eletrólise aquosa. Na situação de eletrólise aquosa, também a fonte vai alimentar esta placa inerte de forma negativa e a outra placa de forma positiva. Temos então agora as nossas velhas reações, que no cátodo nós teremos redução. Reduz quando diminui de carga através de capturar elétron. Quem é que tem chance de capturar elétron? Ora, quem tem chance de capturar elétron é o ELA. Quem está no alto é que pode descer. Quem está na baixa só pode subir. Quem está de carga positiva, vindo para esta placa, que é uma fonte de elétrons, que estão vindo da fonte, vai reduzir, vai reduzir, tornando o sódio zero na sua forma neutra. Então, nós teremos no cátodo desta eletrólise ígnea, da eletrólise ígnea do NACL, o depósito do metal alcalino sólido no cátodo. Redução consoante, cátodo consoante. E aqui está super claro. Por que é cátodo? Porque sim. Porque o cátion está indo para o cátodo. O cátion é aquele que se desloca e o cátodo é o parado. E é o polo negativo que é para onde o positivo vai. Não tem segredo. O cátion vai se reduzir no cátodo. E a grande pergunta, quais são os produtos da eletrólise ígnea do NACL? Pois no cátodo teremos depósito de metal sólido, que é o sódio. E no ânodo, pelo fato de ser negativo, vai ser atraído pela placa positiva. E na placa positiva, vão pegar o eletro dele. O cloreto vai devolver o eletro que pegou durante o processo anterior. Tornando-se um cloro neutro, que é diatômico e que por sinal é gasoso. Na quantidade estequiométrica de meia molécula. Ou meio mol. Então, a ida desse cloro negativo para esta placa positiva caracteriza o aumento de carga. Caracteriza oxidação e caracteriza o que se chama de ânodo. Porque ele é um ânion. O ânion vai para o ânodo e caracteriza que o polo é positivo. Portanto, qual é o produto da eletrólise ígnea no ânodo? No ânodo, nós teremos a produção de gás cloro. Trata-se, então, dos produtos da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, escrevendo quais são eles, sódio sólido no cátodo e cloro gasoso no ânodo. Em quantidade, um para meio. O que corresponde na molécula de um para um. Tote ao seu dispor. 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 Obrigado.